Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas ao nosso podcast número 15 do nosso estudo Bem-Aventurada. Eu sou Karina Barber e eu convido você a puxar sua cadeira, pegar o seu cafezinho e vir aprender um pouco mais do que o Senhor fala na sua palavra sobre a maternidade intencional. Para conhecer um pouquinho mais sobre o tema maternidade intencional, eu te convido a iniciar esse estudo do podcast 1, onde eu converso e explico para vocês um pouquinho do que foi essa minha jornada e o meu chamado para a maternidade intencional. Então, você está convidada a realizar todo esse estudo com a gente. Hoje, nós vamos começar a etapa 1 no livro Cultura Materna, Mother Culture, da escritora Karen Andreola. Um pouquinho sobre a biografia de Karen, ela é americana, mas ela viveu há alguns anos com seu esposo na Inglaterra, onde ela conheceu o método Charlotte Mason de ensino. E ela foi o anjo de Deus, né? Eu posso dizer que ela foi o anjo de Deus que trouxe o método Charlotte Mason para os Estados Unidos através da publicação, a republicação dos livros, dos seis livros de Charlotte para a comunidade de educação no lar moderna, né? Então, ela resgatou esses livros e fez a republicação e hoje nós temos acesso a esses livros. Os livros que eu leio de Charlotte foi feito e reeditado por ela. Eles são na íntegra, né? Mas assim, eles foram republicados através do trabalho dela e do esposo. E ela tem os seus próprios livros de compartilhamento e encorajamento sobre a maternidade intencional e o método de Charlotte Mason. Assim também como ela fez nos anos 90 a reedição da revista Parents Review, que é a revista de publicação de artigos sobre o ensino de Charlotte. Então, assim, o conhecimento dela sobre o método, ela utilizou com seus filhos e ela esteve ali encorajando, né, as famílias nesse método durante décadas. E ela escreveu esse livro, A Cultura Materna, e eu me dei de presente há alguns anos atrás no meu aniversário e fui muito abençoada com o que o livro trata. Então, a função do livro, como eu posso descrever para vocês, é um encorajamento à mãe para enxergar o seu trabalho de mãe, a sua função de mãe, com regozijo. Então, que formas a maternidade pode se tornar um deleite para a mãe? Como ela pode estar utilizando a maternidade como fonte de conexão dela com Deus? E isso são alguns dos tópicos que ela vai tratar nesse livro que eu vou estar compartilhando com vocês. Gente, como esse é um livro extenso e eu não tenho como trabalhar dentro do período de tempo que eu desejo, que são 20 minutos por podcast, uma etapa só, que são mais ou menos uns 15 capítulos, eu vou estar trabalhando em dois podcasts por etapa. Então, esse vai ser o primeiro podcast dessa etapa 1 e ela vai dos capítulos 1 até os capítulos 7 para vocês. Eu vou estar lendo algumas citações e compartilhando com vocês alguns testemunhos de como essas citações impactaram a minha vida. Karen começa falando assim, Mães devem cultivar suas almas para que no tempo certo elas possam cultivar as almas dos seus filhos. Uma mãe confia e obedece a Deus porque ela está abaixo de sua autoridade. Uma atmosfera agradável do lar descansa sobre o alicerce da autoridade, quando ambos pais e filhos aceitam a dignidade de suas posições. Retidão traz beleza de caráter. Caráter cria a harmonia do lar. A mãe que se esforça em ensinar seus filhos bons hábitos. E ela traz quatro passos para que a gente possa estabelecer esses hábitos nas crianças. A primeira é o comando que a mãe vai ensinar para a criança, que o que ela espera que a criança esteja fazendo. A segunda é a explicação de como esse comando deve ser realizado. A terceira é a expectativa para a criança de como você espera que a tarefa seja executada. E o quarto é a inspeção para que essa tarefa seja efetuada. Ela traz aqui alguns pontos que a mãe pode estar se concentrando para que ela possa vir a ter esse tempo de cultura materna. Ela fala primeiramente da paz, que o nosso coração tem que estar calmo diante de Deus. Nós devemos nutrir essa intencionalidade de vida, de estar buscando a direção de Deus para a nossa vida, de estar caminhando nessa direção. Devemos aprender a brincar, gente. Reaprender a brincar. Todos nós brincavamos quando criança, mas não estou falando de sentar e brincar de boneca. Estou falando de descobrir coisas que animem o nosso ser, que estejam alimentando a nossa alma de forma a trazer alegria para o nosso coração. Às vezes vai ser um livro que você vai ouvir, uma caminhada que você vai fazer, uma planta que você vai cultivar, um hobby, uma costura. Então, todas nós temos coisas que vão estar alegrando o nosso coração. Um exemplo, eu vou dar o exemplo do meu caso. Eu amo ler, eu amo pintar, eu amo escrever, eu amo olhar a natureza, eu amo andar de bicicleta. Essas coisas, elas trazem uma alegria ao meu coração. Amo escutar música, músicas calmas, músicas clássicas, amo escutar pregações. E são essas coisas, para mim, são o meu brincar. São coisas que trazem deleite ao meu coração. Ano passado, eu fiz um caderno de deleites, onde cada mês eu intencionalmente procurava deleites na minha vida. Coisas que alegravam o meu coração. Como o gosto do primeiro gole do café quente, olhar o pôr do sol, descansar depois de um dia difícil, buscar a presença de Deus, o abraço de um amigo, o gosto da comida de uma pessoa que eu amo. Coisas assim, eu fui escrevendo esses deleites todos os meses e foi me dando essa ideia do que traz alegria, as pequenas alegrias da vida. Outra coisa é a busca de uma vida radiante, que é a busca do conhecimento. Então, nós, como cristãos, nós temos o dever de buscar o conhecimento, o conhecimento real, que é o conhecimento de Deus. E ela traz isso. E outra coisa é o contentamento. Você nunca vai ser feliz com mais, se você não é feliz com aquilo que você já tem hoje, que você aprende a ser feliz e utilizar das coisas que você já tem hoje. E esse foi um ensinamento que eu aprendi através deste livro. Eu vou ler para vocês algumas referências aqui. Tito 2, 4 a 5, diz o seguinte. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que você está servindo. Então, mais uma vez aí, tudo o que a gente fizer, a gente tem que fazer de todo o coração, como para o Senhor. Inclusive, essa busca deste momento de cultura materna, nesse momento de crescimento individual, para que a gente possa transbordar na vida dos filhos. Algumas características de Provérbios 31, que eu fiz, o marca-texto aqui na minha Bíblia. Eu vou ler para vocês. Entrega-se com vontade o seu trabalho, e seus braços são fortes e vigorosos. Versículo 17. Versículo 20. Acolhe os necessitados. Versículo 23. O seu marido é respeitado. Versículo 25 a 27. Reveste-se de força e divinidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria, ensina com amor, e cuida dos negócios de sua casa, e não dá lugar à preguiça. Versículo 30 a 31. A beleza é enganosa, e a formossura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas. Gálatas 5, 22 diz o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nos capítulos 5 a 7, Karen fala que a arte de construir o lar é uma oportunidade divina. Você trabalha para os anos que não verá. Você trabalha para o invisível todo o tempo. Mas você trabalha para o eterno. Então tudo vale a pena. Amy Carmichael O mundo se torna um lugar melhor por cada vida dedicada e comprometida. Faça tudo e qualquer coisa, mesmo que seja o mais simples. Medida não por horas ou dólares, mas por amor. Amy Carmichael A professora que caminha na fé, consequentemente aprecia a jornada com suas crianças. Deus apontou você pessoalmente para ser a mãe de seus filhos. A chave para o aprendizado é fazê-lo interessante e vasto. O homem que faz coisas comete muitos erros, mas ele nunca comete o maior erro de todos. Fazer nada. Benjamin Franklin Nenhum pequeno ato de gentileza e bondade é desperdiçado. Alegria é um perfume que você não pode colocar em outro sem derramar algumas gotas em você. Ralph Waldo Emerson Colossenses 1, versículos 10 e 11 dizem o seguinte Então, a gente vê nesse versículo, que quando a gente agrada a Deus, a gente vai frutificar em toda boa obra. E que quando a gente cresce no conhecimento de Deus, a gente é fortalecido com todo o poder e com a força da glória dele. A perseverança e a paciência, que são requisitos para que a gente possa estar construindo nosso lar, esses tijolos, quem acompanha o Cafezinho Paz Tempo, e estudou o estudo por um coração consagrado, eu falo da construção dos tijolos, os atos que a gente faz intencionalmente para construir o nosso lar. Essa perseverança é necessária, você não pode construir uma parede e parar. O seu lar não vai ser construído, você precisa ter essa perseverança, só que ao mesmo tempo precisa dar paciência, porque você não tem como construir uma coisa no teto antes de você construir as paredes. Há necessário uma sequência, uma perseverança nas ações. E nós, como construtoras do nosso lar, nós devemos estar compreendendo que a vida digna, agradar ao Senhor, a frutificação, o crescimento e o conhecimento de Deus, a força, a perseverança e paciência, e a alegria, tudo está unido. É como se fosse uma corrente, que fossem vários pedacinhos da corrente, segurando um no outro. Sem um, você não tem como ter a corrente toda. Então, esse versículo, Colossenses 1, 10 a 11, eu aconselho que você memorize, porque ele é muito importante na nossa construção da cultura materna, porque dele vai entender, a gente vai poder compreender que as nossas ações, como construtoras do lar, estão interligadas e são codependentes umas das outras. Você não vai ter paciência se você não tiver a perseverança. Você não vai ter a perseverança se você não for fortalecida com o Senhor na força do seu poder. Você não vai ter essa força se você não crescer no conhecimento de Deus. Essa frutificação de toda boa obra vai vir das suas ações diárias. E você não vai agradar a Deus se você não viver de maneira digna. Então, assim, tudo isso é uma grande corrente interligada. Mateus 6, de 1 a 4, diz o seguinte, Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isto com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Uma das maiores frustrações de uma dona de casa, uma mãe que ensina em casa, é porque o nosso trabalho diário, as coisas que nós fazemos no dia, elas são constantemente desfeitas. A gente lava uma louça, passa ali horas, né, às vezes lavando, fazendo, e aquilo ali vai ser desfeito. Um bolo que você faz não dura dois dias. Uma limpeza na cozinha, pouco tempo depois, vai ser com um copo de leite derramado, tudo vai embora. Um banheiro, você limpa, a tarde já vai estar sujo. E é muito fácil a gente cair na armadilha de desanimar por causa disso. Não foi com vários anos, né, eu já estou casada há 13 anos, minha filha mais velha tem 8 anos, vai fazer 9 anos esse ano, que eu aprendi ao longo desses anos que o meu trabalho é manter os meus filhos alimentados, higienizados, e a minha casa é higienizada. Mas principalmente que eu possa estar trazendo os trono de Cristo. esse é o meu papel. As coisas que eu faço, a educação deles em casa, a alimentação, tudo isso, tem várias formas que você pode fazer. E não tem forma de bolo, né, receita de bolo. Cada família vai fazer aquilo que é necessário para aquela família. Só que, eu aprendi que essas coisas eu não posso fazer esperando recompensa hoje, porque são sementes eternas. Muitas das coisas que eu estou semeando hoje nas crianças e com elas, eu só vou colher na geração que eles forem pais ou que eles forem mães, que eles vão lembrar das coisas que a gente tem feito. O nosso dever é semear confiando que a colheita vem do Senhor e que Ele é fiel para nos dar a colheita no momento certo. Provérbios 11, 25, diz o seguinte, O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Lucas 6, 38, diz o seguinte, Dêem e será dado a vocês. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, meninas, essa foi a etapa 1, podcast 1, capítulos de 1 a 7 do livro Cultura Materna por Karen Andreola e eu espero que essas citações e essas referências bíblicas possam estar encorajando vocês a cada dia mais a estarem caminhando nessa maternidade intencional, nessa jornada, né, que é uma verdadeira maratona e que possamos estar encorajando umas a outras. Eu quero tirar um momento para agradecer a todas as minhas estudantes. Eu sei que nós temos feito aí estudos no cafezinho desde 2015, 2016 e estudos ilustrados desde 2017 e eu gostaria de agradecer a todas essas irmãs que têm estado comigo durante esses anos. O cafezinho, ele tem se mantido realmente pela graça de Deus e pelo carinho de vocês porque hoje ele é totalmente um transbordar da minha vida e eu agradeço a Deus por cada uma de vocês que vem falar comigo, que vem me agradecer ou não pela gratidão em si, mas por eu saber e poder eu poder ver e ser encorajada por mães que estão buscando essa maternidade intencional, esse conceito de maternidade intencional. Então, eu só tenho a agradecer a vocês porque a fidelidade de vocês aos estudos também me encoraja, assim como eu acredito que a fidelidade que eu tenho com essa graça de Deus, com essa força que Deus dá também encoraja vocês. Então, muito obrigada a todas vocês que teram tempinho para curtir os nossos vídeos aqui no YouTube, para compartilhar com amigas e para estar entrando em contato comigo através do Instagram ou Facebook ou e-mail. Muito obrigada, meninas. Eu vou orar agora por nós e encerrar o nosso podcast de hoje. Senhor Deus, eu te agradeço por todas essas estudantes lindas que o Senhor tem nos dado. Obrigada pela nossa comunhão, obrigado pelo nosso comprometimento. Nos fortaleça, Senhor, nos ajude a estar crescendo cada dia mais no Evangelho e que a gente possa estar perseverando, meu Deus, para ter essa paciência com alegria. Deus, nos dê paz, nos dê a paz que excede todo entendimento no nosso lar, que a gente possa ter a paz de estar fazendo a Tua vontade, que é levar o nosso lar à santidade. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, ó Pai, a fazer a próxima coisa com fidelidade e alegria. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, meninas, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.